Bandido bom é bandido regenerado Deixa eu na paz, deixa eu fumar meu baseado Um salve mãe, um salve pai, aquele abraço E nessa letra eu vou deixando desabafo E nessa letra eu vou deixando desabafo Quase um ano eu fiquei sem falar com meu pai Por causa dessa profissão perigo do cara E no meu coração guardei muita coisa dos outros Eu me arrependi, mas assim saí do sufoco Eu vi alguns parceiros, chapa de cadeia Viva das cunhadas, fada de solteira Vários vagabundos falando besteira E derrapa mais de metro na biqueira E derrapa mais de metro na biqueira Então pode ficar em choque Não tem batim nem hobby Nós chega com a solução É os metralhas boladão E se não souber ainda Pergunta lá pro Coringa Quem foi quem entrou em ação Várias fugas das prisão Nós estica o chiclete Nós da fuga de chevette Faz turnê na Europa Faz fumaça onde toca Nós carbura de costume Nós ver quem tá de volume Assim que é e continua Faz a sua palca tua Assim que é e continua Faz a sua palca tua Assim que é e continua Faz a sua palca tua Faz a sua palca tua